Oi, pessoal! No vídeo de hoje, um livro que fala sobre o início e o fim. Manuelzão e Miguelim. Manuelzão e Miguelim é um livro, são dois contos escritos por Guimarães Rosa. Bom, eu não sei se você já leu algum livro de Guimarães Rosa. Tem um livro dele muito famoso, mas que eu quero falar mais à frente. Grande Sertão, Veredas, belíssimo! Mas eu vou falar mais à frente. Hoje, quero falar de duas novelas. Novelas são textos curtos escritos por Guimarães Rosa. Uma é Miguelim e a outra é Manuelzão. Essas duas histórias foram escritas dentro de um livro que recebeu o título Corpo de Baile. Eram sete novelas. Anos depois, esse livro, Corpo de Baile, foi dividido em três outros livros. E um deles lançou Manuelzão e Miguelim. Manuelzão e Miguelim. Pois bem, antes de prosseguir, primeiro um pouco de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi escritor, diplomata, cônsul do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. Antes de explodir a Segunda Guerra Mundial, ele estava lá com a esposa em Hamburgo. E ele, inclusive, a esposa, foram homenageados pelo governo israelense porque eles ajudaram na fuga de muitos judeus que estavam sendo perseguidos pelo regime nazista. Teve uma ação heróica, um homem especial. E ele escreve, escreve de um jeito pessoal, assim. Os livros de Guimarães Rosa, você tem que ler com calma. Você tem que degustar. Sabe o que é? Saborear. Você tem que saborear as palavras. Ele cria palavras. Ele cria expressões. Ele escreve de um jeito que, para você poder entender, você tem que ir com calma e ir mergulhando. Tem que mergulhar, mergulhar, até que, de repente, você fique encantado. Você entra na sonoridade da palavra. Você entra na descrição. Ele fala do sertão. Ele fala do homem simples. Fala numa linguagem simples. Numa linguagem poética. É deslumbrante. Deslumbrante. Miguilin, uma das novelas, é a que abre o livro, ela fala sobre o início da vida. Conta a história de uma criança. Família do campo, gente do campo, toda a família reunida. Na casa tem cachorro, papagaio, irmão pequeno, pai, o trabalho duro, falta de informação, falta de conhecimento, sofrimento, pequenas alegrias. Tudo muito intenso. Tudo percebido pelo olhar de uma criança. Miguilin. Depois, nós temos a história de Manuelzão. Manuelzão já é diferente. Manuelzão fala do fim da vida. Eu, quando li, primeiro, eu gostei muito de Miguilin. Gostei muito de Miguilin porque Miguilin me remeteu à minha infância e às descobertas. Aliás, Miguilin tem um problema que eu também tive. Miguilin não sabia, mas era míope. Ele enxergava tudo borrado. Ele não enxergava nada muito bem definido. E ao final da história, que conta a história dele, Miguilin, ele vê um médico, um homem da cidade, e ele experimenta um óculos. E pela primeira vez, ele vê as coisas muito bem definidas. Miguilin fala da passagem da vida, das decisões, do passado que vai ficando, e do futuro que vem, apontando que algumas coisas nunca mais serão vistas do mesmo jeito. Já Manuelzão é diferente. Manuelzão conta a história de um vaqueiro, homem que vive sozinho e que teve um caso de amor com uma mulher no passado, mas não chegou a constituir família. Só que depois ele ficou sabendo que dessa relação nasceu um filho. Então, ele já, com idade, vai e traz o filho para morar com ele. Traz os netos, a esposa do filho, vivem todos juntos. E Manuelzão está naquela fase da vida em que ele já está mais perto do fim do que do começo. E agora eu me identifico muito com essa história do Manuelzão, porque, bem ou mal, a minha idade, eu já estou vendo mais para o fim do que para o começo. Então, mudou a cabeça, muda o pensamento. Manuelzão, ele resolve fazer uma igreja na fazenda que ele administra, que ele cuida. Fazer uma igreja em homenagem à mãe dele, respondendo a uma promessa que ele fez para a mãe. Então, ele faz uma igreja e chama todo o pessoal da região para a inauguração da igreja. E aí as pessoas vão, casamentos vão ser feitos, vai ser rezado a primeira missa. E a história toda que aparece nessa novela são os preparativos e os pensamentos de Manuelzão, vendo as pessoas chegarem para participar da inauguração, da festa de inauguração da igreja. E nessas reflexões, Manuelzão vai passando a vida limpo, vai lembrando de tudo o que já aconteceu e vai questionando as suas verdades. Sabe, a gente vive de acordo com determinados princípios, a gente segue uma determinada trajetória. No início tudo é possível. Ao final, os caminhos vão se estreitando um pouco e Manuelzão está nesse momento em que ele começa a questionar se as certezas que ele tinha eram tão certas assim. Se foi correto ele não ter uma mulher do lado, não ter se casado, não ter constituído família. Ele começa a sentir falta de algumas coisas que as outras pessoas têm. Ele, na aparente riqueza dele, ele começa a invejar a situação de outras pessoas que vivem uma vida diferente da dele. Ele começa a perceber que o corpo já não tem a mesma resistência de antes. Ele começa a perceber que as dificuldades são maiores do que eram. Ele já não vira dia e noite tão facilmente como virava antes, levando as boiadas. Ele começa a temer pelo momento que ele vai precisar parar. Essa é a história de Manuelzão. Para encerrar o vídeo de hoje, dois trechos do livro. Primeiro, de Miguelim. É um momento em que Miguelim vai com o doutor, vai para a cidade, vai deixar a família, vai para a cidade grande. E ao se despedir da família, no fundo, o que está acontecendo é que ele está se despedindo da infância. Miguelim, então, pede ao doutor os óculos emprestados. Põe os óculos na face e então... Este agora é o texto do Guimarães Rosa. Miguelim olhou para todos com tanta força. E ele ouvia em sua memória as palavras do pai. Sempre alegre, Miguelim. Sempre alegre, Miguelim. E ele guardava com tanta força essas imagens. E esse trecho final é de Manuelzão. Manuelzão, muitos que me conhecem sabem que em alguns momentos eu ligo para os meus amigos. Ei, pessoal, vamos que vamos. Vamos tocando, vamos fazer as coisas acontecerem. Pois eu vi um outro jeito de falar a mesma coisa, mas falar diferente. E é por Guimarães Rosa. Ao ver o fim se aproximar, Manuelzão reflete sobre a festa. E nessa reflexão sobre a festa, ele está refletindo sobre a vida. E aí ele pensa. A festa não é para se consumir, mas para depois se lembrar. Somos que vamos.